Agora, o que é engraçado é que quando é uma causa que tem que ser combatida com rigor, não é. A FIFA não faz nada, a Federação Espanhola não faz nada, ninguém faz porra nenhuma, essa é a verdade. Agora, o que não tem nada de mais, como disse o Bernardo, aí vira cartão amarelo, vira expulsão. O Pedro Raul hoje, ele foi comemorar mostrando um ouvido, né? Tipo, cadê vocês? Quero ouvir a torcida de vocês. Isso sempre aconteceu, isso sempre aconteceu. E aí vai o árbitro e dá amarelo pro cara. Aí eu falo, aonde que vai parar o futebol? Daqui a pouco acaba, daqui a pouco acaba o futebol, você não pode mais botar a mão aqui, você não pode fazer careta, porque o Neymar recebeu cartão pro careta, você não pode tirar a camisa, a camisa até entenda, o patrocinador do clube, tá bom? Agora, tá ficando insuportável. Cara, careta. É porque os árbitros aqui, o Mauro César usou essa expressão, o Zé Regrinha, né? Aí o cara, ele quer cumprir as regrinhas que não têm a menor importância. E eles não se preocupam, por exemplo, em deixar o jogo mais dinâmico. Eu acho que devia ser uma preocupação de todo mundo envolvido no jogo. Eu até falei isso no jogo do São Paulo hoje, que os jogadores também não colaboram em nada. Devia ser uma preocupação de todo mundo que está envolvido no jogo, de deixar o jogo melhor. E cabe também... Todo mundo quer ser malandro. Cabe também ao árbitro isso. Não, mas eles estão preocupados com a regrinha ali, não, se for dois... Às vezes, para, não pode bater a falta. Dois passinhos para trás, põe a bola, dois passinhos para trás. Eles estão preocupados com essas regrinhas que não mudam nada. E estão preocupados em salvar a própria pele. Eu vou fazer uma arbitragem aqui, que... Eu vou segurar o jogo, vou marcar um monte de falta... Eu vou ir para a Copa do Mundo. É, isso. Para apitar a Tunísia e Parabá. E a preocupação devia ser de todos os envolvidos, que o jogo seja melhor. E o árbitro, ele pode colaborar para que o jogo seja melhor, que seja um jogo mais dinâmico. Mas eles ficam com essas preocupações, né? O Zé Regrinhas, eles ficam com essa preocupação de... Não, vamos ser rigorosos. Mas é rigoroso com coisa que não tem a menor importância, que são bobagens. O Bruno, o Nilson, certamente, o Zé, vão se lembrar desse jogador. O Lela, lembra? Ótico. Pai do Richard. Pai do Richard. Ele fazia a carreira em golzinho o Neymar. Sim. Foi campeão brasileiro em 1985, pô, no Curitiba. Pelo Curitiba. Mas por que que podia naquela época? Alguém quebrou o pau na arquibancada por causa dessa careta do Lela? Claro que não. Por que que alguém vai quebrar? Aliás, virava uma marca essa careta do Lela. Foi um Zé Regrinha qualquer, porque o Lula não pode fazer não sei o quê. Lembra, Piliado, quando o Renato Gomes fez aquele gol em 87 contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, que eles saem fazendo assim? Alguém brincoou, teve alguma briga generalizada por causa daquele ato? Teve uma invasão de campo antes desse jogo, mas não foi por causa disso. Mas por causa disso? Não. Então por que que podia em 1987, 1985 e não pode em 2022? Por que que no Maracanã os caras colocaram cavalete? Lembra? O jogador ia comemorar com a torcida. Porque o mundo tá ficando chato. Pô, você lembra disso aí? O cara subia nessas arenas FIFA até aquelas escadas que dão acesso das arquibancadas até o campo? O jogador subia lá, cara. Era legal pra caramba. Abraçava todo mundo. Abraçava todo mundo. Agora tem cavalete pra... Tem cavalete pra... Os caras botaram cavalete. Daqui a pouco vão botar um poço com água e jacaré ali pro jogo. É, vão botar uma cerca elétrica. Porra, cara. Que que é isso? Agora, os jogadores também podiam fazer alguma coisa. Começa a fazer gol e não fazer nada. Nem comemora. Pra acabar de vez com a graça do futebol. Ah, é o que eles querem. É, porque tá chato. Aí o que tem que combater de verdade é que o racismo ninguém combate. É, cara, é um absurdo você cobrar, você dar amarelo pra jogador por comemorar. Mas aí é o que eu falo. Aí você vai lá cobrar. Que não é só o CBF também. Eu esculhamba a CBF, eu detesto a CBF, eu acho uma vergonha. Pra mim tinha que fechar as portas. Agora, o Neymar joga na França. Também levou amarelo porque fez careta. O hábito tem que ser punido. O hábito que dá amarelo pra isso não é possível que ele tenha vivido futebol. Esse cara não deve nunca ter jogado futebol, nunca deve ter visto futebol. Porque a graça do futebol é essa. É você comemorar, é você zoar. É muito bom você zoar o rival. Mas também não tem muito regrinha com o microfone na mão? Tem, nossa senhora. Tem, claro. Que chega lá, que na transmissão fala assim, não, acertou, porque veja, não pode tirar a camisa pra comemorar de jeito nenhum. Isso tá na regra. O cara passa o pé em cima da bola, é um desrespeito. Sabe? Então assim, tá... O futebol... Porque assim, nós aqui, e nós somos a forma de passar... Análise, informação, é quem nos assiste, é quem nos ouve e tal, não sei o quê. O camarada que tá do outro lado ali vai ouvir o que a gente falou e fala, Pô, peraí, esse cara tem um ponto. Então se o Serra Igrinha tá lá com o microfone na mão e começa a falar, a falar repetidamente isso, isso, isso... Não, tem que punir, tem que dar cartão... E provavelmente o árbitro, ele conseguiria justificar esse cartão, Pedro Raul, por alguma regra, algum artigo. Provavelmente tem alguma coisa que justifique isso, mas tem um bom senso. Isso não fica só dentro de campo. Você tinha, se voltar um tempo aí, você tinha os dirigentes engraçadíssimos. É, você pegava o Marco Aurélio Cunha do lado do São Paulo, e aí você pegava o Cittadini do lado do Corinthians. Eles criavam aquele clima de rivalidade, de briga, de discussão entre eles. Aí isso acabou também. Nem entre dirigentes você tá vendo mais esse tipo de coisa. Acabou, isso daí era um grande barato. Voltando ainda mais no tempo, o saudoso presidente do Corinthians, o Vicente Mateus, era um barato. Era um barato. O Filhado vai adorar isso. Vamos ganhar hoje desse time do Parmeira aí, de 3 a 0, e provocava o adversário. O que é o que é? Porque tem a zoeira de rival. Filhado, eu já debati com um cara, eu não vou falar o nome, eu já debati com um cara em programa, que era contra o torcedor xingar o jogador, ele não podia proferir palavrões contra o time adversário. O torcedor, meu irmão, às vezes é o cara que sofre a semana inteira, que sai de casa às 5 da manhã, volta às 10 da noite, e aquele cara que faz o gol frustra o cara. Não, você tem que aplaudir o... Ué, mas do jeito que tá, vai acabar assim. Eu mesma fui muito atacado porque eu falei, e vou continuar sendo. Quando tem grito homofóbico no estádio, eu sou a favor? Não, não sou a favor. Mas se você me disser que todo mundo que tá ali gritando é homofóbico, você tá mentindo. Você tá mentindo. E aí vira um discurso pra um pessoal que gosta de lacrar, que é muito legalzinho, porque ele vai ganhar like. Sempre foi a tradição do futebol, a cultura, você xingar o seu adversário. Quando tem grito homofóbico, tem que mudar a cultura? Tem, tem que mudar. Agora, não vai me dizer que o Mineirão inteiro que gritou lá, que foi a torcida do Atlético Mineiro, todo mundo era homofóbico. Porque não é. Aí é muito fácil você falar, ah não, é um absurdo, são todos homofóbicos. Não, não são. Só que é uma cultura que tem que mudar, mas que existe no futebol. E aí a gente fica. Aí são muitos coleguinhas também. Até aqui mesmo, você vê, eu tô falando. Vocês não tão se pronunciando, porque é um assunto delicado. É delicado. E aí os coleguinhas o que que fazem? Ficam, não, são todos homofóbicos. Não são todos homofóbicos. A cultura do futebol sempre foi xingar o rival. Você acha que todo o torcedor do Atlético Mineiro que tava ali era homofóbico? Não. Só que ele tava gritando um grito homofóbico. Contanto, quando eu falei isso na rede social, inclusive uma mulher me mandou, eu tenho minha namorada, sou lésbica, que gritei. Realmente, eu não sou homofóbica. No jogo do Atlético? No jogo do Atlético Mineiro. Que foi o grito contra o Flamengo. Isso. Mas aí era... Ser ou ter uma atitude. Isso. Mas aí é aquela história. É um time de otário. Não, mas aí é aquela história. É ser ou ter uma atitude. O problema é o seguinte, errado, não importa se você é ou não é. Você fez uma atitude homofóbica, tá errado. Não importa se você é ou não é. Pode estar errado, mas você não é homofóbico. E você soltou o grito homofóbico, tá errado. Mas vai ter gente que vai justificar que tava chamando o Vinicius de Macaco e dizendo eu não sou racista, eu só participei do movimento ali que eu achei divertido. Não, mas aí é diferente. Homofobia é tão crime quanto racismo. Não, 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 mas o racismo ali não é um grito que é tradição. Não é. E no futebol, no nosso, sempre foi tradição. Eu boto aqui. Eu questiono qualquer um de vocês que me fale que vocês nunca chamaram o hábito de vir alguma coisa. Eu duvido que nenhum de vocês nunca chamou no estádio. Eu não. Normalmente, eu já chamo. Então, você nunca foi no estádio, Zé. Então, você não foi no estádio de futebol. Então, se você não chamou, você não foi no estádio. Lógico que já chamou, mas é óbvio. E não é homofóbico, não é nada. Eu acho que o estádio seja o, como é que se fala, o salvo conduto. Ladrão. Tem outros nomes aí, cara. Não é. Não é o salvo conduto. Não. O estádio de futebol em si. Não é. Ali todo mundo grita o que já é de cultura. E tem que mudar? Tem. Mas eu acho que sempre tem um exagero. E aí, e é o que o Bruno falou. Eu discordo. Eu não acho que é comparável ao racismo, porque você nunca ouviu num estádio uma massa cantando, não sei o que, macaco, macaco. Nunca. Mas legalmente, a homofobia, ela é crime. Sim. Mas quem está ali, quem gritou, não é homofóbico. Quem gritou macaco é racista. Mas tudo isso começou porque eu falei a história de xingamento no estádio. Sim. E todo mundo sempre xingou. Todo mundo sempre xingou. Uma coisa é tirar sal do adversário. Outra coisa é grito racista, é grito homofóbico. Isso foi diferente. Mas o grito homofóbico existe há anos. Fazer um gol e tirar um saldo. E agora está começando a tirar. Sim, está certo. O grito homofóbico existe há anos. Tem que tirar. Tem que tirar. Mas não dizer que todo mundo que grita é homofóbico. Não, não é. Que aí eu discordo. Mas pode estar cometendo um crime. Não, um crime não. É um crime. Mas é crime. É aí que eu acho que é palhaçada. Não, não é. Quem está ali para mim não está cometendo um crime. Não, nisso eu discordo você. Então pode discordar. Porque para mim não está. Então vai lá, pede a prisão de todo mundo. Dentro da lei é um crime. Porque é tido como lei. Dentro da lei é time. Eu estou entendendo o que você está dizendo. O cara vai no embalo da massa. É isso que você está falando. Entendeu? É isso. É isso que você quer dizer. Ah, a massa está gritando. Então eu vou no embalo da massa e vou gritar também. Então o torcedor do Atlético pode justificar isso. Eu estava no meio da massa e chamei o Vinícius de macaco, mas eu não sou racista. Pode justificar isso. O torcedor do Atlético pode falar a mesma coisa. Eu acho que não tem muito justificativa. Não, não tem. Lógico que não. Você pode deixar de ir no embalo da massa. Ué, você grita o cara, chama o cara de macaco, eu não vou chamar. Não. Eu não vou gritar, eu não vou entrar nessa vibe de vocês aí. Então é isso. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Claro. É complicado. Tem muita hipocrisia, tem muita coisinha que é bonito falar, mas na prática não é o que acontece. Tem muita coisa que é necessário falar. Mas é bom o cara não ir no embalo da massa. Tem país que culturalmente o racismo é tolerado. Eu acho que para você, é, tem vários países que é tolerado. Tem países que culturalmente o racismo é tolerado. Não, não tenha dúvida. E jogador brasileiro, quantos brasileiros sofreram com isso? E sofrem ainda. O Júlio César, vou contar uma história antiga rapidinho. O Júlio César, aquele zagueiro da Juventus, uma vez ele me disse o seguinte, ele falou, Nilson, você acredita, rapaz, eu fui entrar numa boate na Alemanha e aí eu fui bloqueado por ser negro. Isso é um ato enorme de racismo, o bloqueio, né? Em qualquer estabelecimento, ah, porque se é negro você não entra, se é judeu você não entra, ou você é católico você não entra. Qualquer ação assim é uma ação que cabe o racismo. Só que dentro da Alemanha isso é perfeitamente permissível. O dono da boate pode escolher, aqui negro não entra e ele não tem punição nenhuma. Ele falou, eu me senti tão mal, cara, mas tão mal. Eu falei, imagina, imagina, é a questão cultural. Lá fora se aceita mais essas ações de imbecis, né? Que não deveriam ser aceitas. E ó, o Gabigol se pronunciou no Twitter dele aí sobre a situação do Pedro Raul. O Gabigol comprando o barulho do Pedro Raul, a gente vai colocar aí na tela, ó, a postagem do Gabigol. Enquanto estamos no Baila Vini Júnior, no Brasil, na primeira chance, fazemos isso. Que loucura tá virando o futebol. Olha aí, ó, o Gabigol falando sobre a situação que tá todo mundo questionando que o Vinícius Júnior não pode dançar. E aí vai o árbitro e dá o amarelo pro cara que faz o gesto com a orelha. Tem razão, Gabigol. Eu acho que tem. Tá certo. Tá certo, Gabigol. Ele toma muito cartão porque ele reclama e realmente ele erra muitas vezes. O Gabriel tem mais cartão do que deveria pela posição dele. Tomou o cartão amarelo hoje, aliás. Mas ele também já tomou alguns cartões por bobagens desse tipo também. Já tomou por excesso de preciosismo de arbitragem. Ele foi levado ao STJD porque ele falou que lá o Atlético vai saber o que é o inferno. Eles vão saber o que é o inferno. É, levaram isso pro STJD. Levou isso pro STJD, né? Isso aí não faz o menor sentido, pô. O Gabigol já foi ao STJD porque falou que a arbitragem é uma vergonha. O futebol brasileiro é uma vergonha em relação à arbitragem. E qual é o erro dele? Por isso, cara, o árbitro faz o que quer no jogo. O Zé Regrinha... É como eu falei, do Pedro Raul, provavelmente tem uma justificativa na regra que... Não, que dá margem. Dá margem, é isso, exatamente. Mas aí o cara, o árbitro irrita o jogador. O jogador levanta a voz ali e fala, peraí, você não viu aqui, você tem milhares de câmeras, existe um árbitro de vídeo, auxiliar de vídeo aqui, que não marca um pênalti e tal. Eu fico louco porque eu sofri um pênalti, eu fui empurrado e tal. E você vai me expulsar ainda? Pô, o time dele, ou o jogador no caso, e por consequência o time, sendo prejudicado ali pela arbitragem. Isso aconteceu no jogo hoje, pô, do Flamengo voltando à questão da arbitragem naquele jogo. Isso aconteceu. O pênalti absurdo dado pelo Rafael Claus no jogo entre Flamengo e Fluminense, o Léo Pereira foi reclamar, o Santos foi reclamar, o Gabigol foi reclamar, todo mundo foi reclamar, e acaba tomando cartão amarelo. Quer dizer, o juiz erra e ainda tem a prerrogativa de punir aquele que o contesta. A posição do Gabigol, o Zé também, o Bernardo, ele é um cara que chama essa situação, ele não compra só o barulho dele. Eu acho isso legal no Gabigol. Perdeu um jogo, poderia estar calado na dele, porque ele sabe que pode repercutir negativamente, tipo, ah, Gabigol, vai falar do Flamengo que perdeu para o Fluminense? E não, ele comprou o barulho porque ele é um cara que muitas vezes sofre com isso. Mas a gente reclama muito. Lembra da falta de união dos jogadores em sistemas, né? Em outros. Ele está certo, ele é um cara grande, é o ídolo do time de maior torcida do país, e está certo, e ele, como eu falei aqui, ele toma muito cartão por culpa dele, mas toma muito cartão por bobagem, por coisa que ele não merecia. Ele é um cara visado, e ele gosta de comemorar gol, de curtir, então ele está certinho nisso aí. Pedro Raul, ele fez metade dos gols do Goiás no campeonato. O Pedro Raul é a diferença do Goiás estar brigando por até uma vaga na Libertadores... Vai jogar para nós ano que vem. Para o Flamengo? É. Talvez. Em relação, assim, se não fosse o Pedro Raul, o Goiás provavelmente estava brigando para não cair, assim, pelos números. O Goiás fez 30 gols no campeonato, o cara fez 15. E está brigando pela Libertadores, por pré-Libertadores, que provavelmente vai até o oitavo lugar, muito por ele. Aí, por causa de uma coisa dessa, ele está fora do próximo jogo. O cara tomou o terceiro amarelo por causa de uma bobagem dessa.